A paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui no meu canal, quero convidar você a inscrever-se. Me ajude aí inscrevendo-se e também acionando o sininho das notificações. Assista o vídeo até o final, deixa o like aí para nos ajudar e também compartilhe este canal nas suas redes sociais. Eu sou o pastor Rogério Lourenço e este canal é um canal onde nós estudamos as revistas da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Então este é um canal que nós comentamos a revista de duas classes, a classe dos adultos e também a classe dos jovens. E este vídeo é uma apresentação do primeiro trimestre de 2021 que nós vamos estar estudando na classe dos adultos. Depois eu vou gravar um outro vídeo com a apresentação da revista da classe dos jovens. Então hoje nós vamos ver quais são as lições que nós vamos estudar no primeiro trimestre de 2022 que já está aí chegando. Hoje, no dia que eu estou gravando este vídeo, já é dia 21 de dezembro. Logo, logo nós estamos aí, se Deus assim permitir, num novo ano, num novo trimestre. E hoje nós vamos estar fazendo esta apresentação das revistas da CPAD e já com um currículo novo, um novo formato. A revista ficou muito bonita, um design muito chamativo interiormente também. E ela tem um diferencial, a revista do professor na classe dos adultos, ela tem um diferencial que é o plano de aula. Isso aí ajudará muito os professores no ano que vem. Então nós vamos estudar no ano que vem, no primeiro trimestre de 2022, a supremacia das escrituras. A inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Que tema, que trimestre que já vai começar maravilhoso, né? Estudando as escrituras. A inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. A supremacia das escrituras. Então nós vamos... O comentarista desta revista, né? É o pastor Douglas Batista. Um homem de Deus, abalizado, com muitas formações. Um homem preparado para escrever e articular as revistas da CPAD. Ele já escreveu algumas e nós já vamos iniciar o ano de 2022 estudando com o pastor Douglas Batista. Nós vamos estar estudando 13 lições, né? Como eu já disse, o tema geral da revista é a supremacia das escrituras. Na primeira lição, nós vamos estudar a autoridade da Bíblia. Nós vamos ver que a Bíblia, ela é a nossa autoridade, a nossa regra de fé e prática. Não precisamos ter nenhum medo, nenhum receio de crer naquilo que está escrito na Bíblia porque ela é a palavra de Deus. Então ela tem autoridade. Sobre todos os assuntos referentes ao cristão e ao mundo, a Bíblia tem autoridade. Na lição 2, nós vamos aprender a inspiração divina da Bíblia. Nós vamos aprender que a Bíblia foi inspirada por Deus plenamente. Não há nenhuma parte da Bíblia que não é inspirada por Deus. E também nós vamos ver a inspiração verbal da Bíblia. Nós vamos estudar como se deu esta inspiração nos cerca de 40 autores que escreveram a Bíblia Sagrada. Nós vamos ver que o Espírito Santo, ele inspirou os autores a escreverem as escrituras. Na lição 3, nós vamos ver a inerrância da Bíblia. Na Bíblia, veremos que a Bíblia, ela não falha de forma alguma. Nós vamos ver que a Bíblia não contém erros, não contém contradições. Se há algo que nós não estamos entendendo, é preciso estudar mais e buscar orientação de Deus porque na Bíblia não há contradições. Vamos ver que o Espírito Santo, ele preservou a Bíblia por todos estes anos, por todos estes séculos e milênios, na verdade, baseados nos livros do Antigo Testamento, e foram escritas há muitos anos. Então, a Bíblia é inerrante. Ela é a verdade de Deus, ao contrário do que os críticos da Bíblia dizem. Nós não cremos que a Bíblia tenha erros, que tenha contradições. Nós cremos na inerrância da Bíblia. Na lição 4, nós vamos estudar a estrutura da Bíblia. Como que a Bíblia está organizada. Como a Bíblia está organizada, a Bíblia que nós temos hoje na nossa mão, com 66 livros. Vamos ver os livros do Antigo Testamento, os livros do Novo Testamento. Vamos ver a questão do cânon, um pouco da questão do cânon do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Então, a lição 4 vai falar sobre esta organização. A lição de número 5 vai falar, que tem por título, como ler as Escrituras, que é o dever de todo cristão. Ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. E é tão fácil ler a Bíblia uma vez por ano. Se você ler, separar um tempinho para ler quatro capítulos diários, você vai terminar de ler a Bíblia antes do final do ano. A Bíblia tem 1189 capítulos, dividido por 365, dá cerca de quase três capítulos e meio por dia. Então, você arredonda para quatro capítulos que você vai terminar antes do fim do ano. E é muito fácil ler quatro capítulos da Bíblia por dia. É muito simples. Então, nós vamos aprender como ler a Bíblia, né? Nós vamos ver como a Bíblia deve ser interpretada, certo? Vamos ver também como nós necessitamos desta leitura e desta interpretação. E vamos ver algumas regras básicas, né? Porque não é só ler a Bíblia, precisa entender a Bíblia. Precisa ter uma regra ou regras para interpretá-la. Então, essa foi a lição, será a lição de número cinco. A lição de número seis, a Bíblia como um guia para a vida. Olha que tema, que título dessa lição, né? Nós vamos ver que a Bíblia é o alicerce para a vida. O cristão precisa ter a Bíblia como um alicerce. A Bíblia torna as pessoas sábias, nós veremos isso. E também veremos a Bíblia e a prudência para a vida. Então, nós vamos ver como que a Bíblia serve para moldar as nossas vidas e serve como um guia para nós vivermos bem aqui nessa terra. Viver bem com Deus e viver bem com as pessoas. Viver bem com o nosso próximo. A lição sete tem por título, a Bíblia transforma as pessoas. Então, nós vamos ver como que a Bíblia muda, né? As pessoas. Um dos diferenciais da Bíblia, como livro inspirado, já dizia o pastor, o saudoso pastor mestre Antônio Gilberto, que o diferencial da Bíblia, um dos diferenciais, é o caráter que ela forma na pessoa. Então, nós vamos ver que a Bíblia é a palavra viva de Deus. Veremos também, a Bíblia anula os conselhos do mundo. Então, ela é contrária aos conselhos do mundo. E também, nós vamos ver, a Bíblia nos torna humildes. Então, a Bíblia muda a nossa vida, né? A Bíblia transforma a vida das pessoas. Nós vamos ver esse poder que a Bíblia tem de transformar a vida das pessoas. Na lição de número 8, nós vamos ler, ver, né? Aprender a lei e os evangelhos revelam Jesus. Então, Jesus, ele já foi anunciado na lei, né? Vamos ver aqui o Pentateuco, a lei de Deus. Nós vamos ver os evangelhos, a mensagem de Cristo. Os evangelhos contêm a mensagem de Cristo. E também vamos ver uma mensagem transformadora. São os três pontos desta lição de número 8. Vai ser de muita edificação para as nossas vidas. A lição de número 9. As histórias e as poesias falam ao coração. Então, nós vamos estar estudando nesta lição algumas histórias do Antigo Testamento, né? Os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento, que são muito úteis para a nossa edificação, e uma mensagem ao coração. Vamos ver que esses escritos bíblicos, nessas histórias e essas poesias, falam ao nosso coração. A Bíblia é viva, como nós já falamos, né? Ela é viva, e sendo ela viva, ela consegue penetrar em nosso coração, falar lá no íntimo do nosso coração. O contrário de outros livros que, às vezes, trazem certa emoção, porém, não tem este poder de falar na alma, de falar no coração, de falar no interior das pessoas. A lição de número 10, vamos ver aí as profecias despertam e trazem esperança. Então, nós vamos estudar um pouco sobre as profecias. Veremos aí os profetas maiores, também, nesta lição, os profetas menores e o livro de Apocalipse. Nós vamos ver como que a Bíblia é um livro profético, que é um, na verdade, é um estilo literário, um dos estilos literários que tem na Bíblia. É o estilo literário da profecia. Então, vamos ver os profetas maiores, os menores, e também o livro de Apocalipse, que é uma profecia. Na lição 11, nós vamos ver dois escritos de Lucas, o médico amado, né? Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Então, vamos ver um pouco do Evangelho de Lucas, né? E o Espírito Santo no Evangelho de Lucas, no Ministério de Cristo. É muito interessante esse assunto. Veremos também Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no Ministério da Igreja. Lucas, o Espírito Santo no Ministério de Cristo. E Atos, o Espírito Santo no Ministério da Igreja. Muito interessante também. E também veremos, nesta lição, um modelo pentecostal para a Igreja de nossos dias. Então, nós vamos estudar, nessa lição de número 11, o livro de Lucas, e também o livro de Atos dos Apóstolos. Na lição 12, nós vamos ver as epístolas, né? As epístolas instruem e formam os cristãos. As epístolas são documentos que foram escritos para a Igreja. Então, nós vamos ver como as epístolas de Paulo instruem. Veremos também como as epístolas gerais nos formam, né? Epístola de Pedro, Epístola de João. E também as epístolas continuam a falar. Ou seja, os ensinos trazidos pelos apóstolos nas epístolas continuam atual, como toda a Bíblia continua também atual. E, por fim, lá no dia 27 de março de 2022, nós vamos estar estudando a última lição desse trimestre. Primeiro, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Que título também sugestivo, né? Vamos ver aí que a Bíblia é o livro-texto da Escola Dominical. Toda a nossa Escola Dominical é baseada na Bíblia Sagrada. Vamos ver a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. A importância da educação cristã na formação de leitores da Bíblia. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não gostam muito de ler a Bíblia. Então, é muito importante que nós leiamos a Bíblia Sagrada para que nos tornemos edificados, educados na educação cristã. E isso depende da Bíblia Sagrada. Ok? Então, essa foi uma visão geral, muito rápida, né? Do primeiro trimestre na classe dos adultos do ano de 2022. Espero você lá. Logo, nós já vamos postar aqui a próxima, a primeira aula de 2022, que geralmente nós costumamos postar uma semana antes da aula em classe, que é sempre no domingo. Ok? Mas antes de você sair desse vídeo, não deixe aí de deixar o like aí, fortalece o nosso canal aí, em nome de Jesus, para nos ajudar. Porque se você deixar o like, o YouTube entende que o vídeo é relevante e ele vai indicar para outros usuários. Tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe, em nome do Senhor Jesus.